Eu ia rolando, ia rolando o sol, ia só pela vida, quando te encontrei, florindo como um botão de flor. Água me brilha, céu me canta, amor. Virgem, teu corpo musical, vivia mudo. Mudo, vivia em ti, teu sonho lindo. Mudo o instinto, mudo o olhar, mudo tudo, tudo, tudo. Flor, a mão te estendo e te arranco, flor. É haste que tu florias. Fria, nada dizias. Fria, nada sentias. E eu fui tirando teu véu de noiva tão branco. E eu fui ardente ao fogo de uma sarça ardente, em que era perfume e chama o teu amor. E ficou a sorrir, iluminadamente, numa jarra sem graça, a graça de uma filha. Amor!